Clima de guerra em Salvador no hashtag vem pra rua Vem vamo pra rua, pode vir que a festa é sua Que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu Vem vamo com a gente, vem torcer bola pra frente Sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil No início, o movimento prometia ser de paz Pelo menos, a intenção da maioria das pessoas que estavam presentes no campo grande Por volta das 14 horas na concentração de saída Era de um movimento pacífico Isso podia ser constatado através dos cartazes A maioria fazia alusão ao movimento de revolta, protesto, mas de paz Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil A gente tem que mudar o país, né, porque a gente tem que se dedicar a isso Porque não é a copa que vai trazer pra gente hospitais, escolas, boa qualidade E a gente tem que mudar isso e o Brasil tem que sair da inércia Não tem que continuar, né A gente tem que lutar e aí já passa na hora a gente fazer isso E hoje é a hora Eu acho que todo mundo tem que se unir realmente Como estar aqui sem modalismo e sem hipocrisia Já passou a hora de todo mundo, mas eu acho que o pessoal hoje não vai adiantar nada Vai ser só passar na televisão e alguma coisa a mais E acabou, a gente tem que todo dia estar buscando a mudança no Brasil Hoje todo mundo está querendo a mudança Só que realmente ninguém se propõe a mudar Só que tem algumas pessoas que não querem mudar realmente E por essa pessoa a gente pode mudar Estava na hora já da população brasileira levantar e a rua lutar pelos seus direitos Isso não é só pelo aumento da passagem que a gente tem a redução Isso é por todos os anos que o Brasil foi explorado justamente Por todas as vezes que as pessoas simplesmente ridicularizaram o nosso país Como o país do futebol, o país da prostituição Hoje não somos um país do futebol e da prostituição Nós somos um país que vai à luta e que existe os seus direitos Que está cansado de corrupção Que está cansado de tanta blasfêmia no poder O mundo realmente mudou Mas eu acho que as coisas hoje em dia em questão de criminalidade De segurança pública, de saúde Eu acho que está completamente bagunçado E ainda mais com esse negócio de agora querer que o Ministério Público Saia da investigação de políticos De coisas desse tipo Eu acho que nós estamos caminhando para um caos institucional A Constituição está ficando esquecida Tudo está passando como se fosse medidas promissórias A presidente ou o ex-presidente que eu acho que está governando por trás Vai lá e dá carifada e tudo fica por isso mesmo Então eu acho que Sem dúvida Nós precisamos de muito desse momento Eu não estou aqui por causa de 20 centavos Porque eu não tomo ônibus Mas eu acho que a população está com o problema Comberta de razão Certo? Mas eu acho que eles hoje em dia não estão reivindicando só 20 centavos Pelo menos a maioria aqui está revoltada com o sistema É isso que eu acho Vou dizer Eu era aircraft mechanic nos Estados Unidos Eu vivi lá por muito tempo Voltei para o Brasil pensando que as coisas iam estar melhor Mas foi uma surpresa para mim constatar a corrupção Que hoje em dia, sabe Políticos corruptos Que são condenados até e nunca vem um pouquinho da grade da cadeia Não é bom Eu estou feliz da vida Super contente com a galera vir nas ruas Porque eu estava brigando com meus filhos há uns 3, 4 meses Dizendo Pô, cadê vocês que não valam? Mas tá no meu pai Quem tem que ir mais velho? Eu digo que nada O meu filho é secundarista universitário Não é necessariamente não Porque é tudo isso É um movimento popular Que as pessoas vão ao longo Para se defender E eu nunca falei assim de materno Não Foi sempre em defesa mesmo Daquele sangue da pessoa Querer a vida melhor Porque é isso que a gente agora está buscando E que essa galera está vindo à rua Que eu ainda não estou acreditando Como é que eu vou dizer, Guilherme? Eu vou dizer que a juventude Acordou A galera das antigas Graças a ela que nós estamos aqui E a gente não pode perder essa hora Ficar em casa Nós somos brasileiros Nós todos temos que estar aqui Participar O erro É em votar É repetir os votos Porque são as mesmas pessoas Que estão aí há 20 anos São os mesmos nomes Eles não mudam Se você for olhar Tem gente que está 20 anos Como deputado 20 anos como senador 20 anos como vereador Os prefeitos Os governadores Mudam de cargo Espero que agora Que esse movimento Acorde E surja um novo Uma nova geração de polícia Que tenha responsabilidade É o que a gente espera A gente está aqui na rua Por isso De ser que estejam por aí Com certeza estão Pode ser não Com certeza estão Agora quem Esse momento agora É tão significativo Eu espero que isso aqui Não pare aqui agora Eu ontem li uma frase de Romário Que realmente É tudo que eu espero Desse povo aqui Ele diz o seguinte Que agora Que está perto Da 2014 Na outra copa mesmo A gente não pode parar De vir para a rua Sabe por quê? Porque agora vão começar As obras emergenciais Se a gente parar Eles vão levar A ser o maior roubo Da história Do planeta Vai acontecer Do que o Brasil Vai acontecer Porque as obras Não vão ter mais licitação Então eu espero Que isso aqui Seja o começo De uma coisa Muito maior Toda protesto Tem coisa semelhante Eu espero Que aqui Não tenha cachorro Nem bomba Mas eu fotografei Ali Vindo para cá Já a polícia A Caatinga A polícia Toda montada Esperando Para uma desorda Para isso acontecer Então até agora Não aconteceu Eu só posso dizer Na hora que acontecer Entendeu? E eu espero Que não aconteça Eu espero Que eles tenham Consenso De aceitar O movimento Na paz Eu espero que eles tenham 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.